Aí uma peça de contrafilé, amiguinho, que eu tô preparando pra fazer o nosso roast beef. Vem comigo! Tirar as beiradas e dar um espiadinho nessa faca. Nossa! Bora, amiguinho, preparar? Misturando os temperos secos onde estou preparando o rub do amiguinho. Só que eu vou acrescentar alho e cebola. Mistura, mistura bem. E agora um belo de um contrafilé. Passar no nosso tempero de todas as bandas com muito carinho. Aí a garrafada do amiguinho, essa aí não pode faltar não. Vamos dar uma amarrada na nossa peça. Pra tentar fazer com que ela não perca esse formato reto. Amarradinho, amarradinho. Embrulhar no papel alumínio. Bem empacotadinho. E levar pra geladeira umas 12 horas. Bora ver como é que ele ficou? Deixar agora chegar na temperatura ambiente. Levar pra gordura quente e deixar fritar. Deixar dar aquela casqueirada de todos os lados. Espia só, amiguinho, se vai ficar bom. Agora é só levar pro forno. Depois dos 40 minutos no forno a 140 graus. Tirar os barbantes e bora ver o resultado. Amiguinho do céu. Olha isso aí. Tá pronto o nosso rosbife. Menino do céu. Perfeito. Perfeito. Olha esse rosê por dentro. Nossa. Tem gente aí que vai falar que tá cru. Mas é assim mesmo, viu? Se você gostou, amiguinho, comenta. Porque o elogio é a moeda do nosso trabalho. Obrigado, amiguinho. Agora em aminame, né? Repara aí que ele não tá soltando aquele líquido avermelhado. A mioglobina. Hehehe, amiguinho, pesquisou, hein? Meu Jesus Cristin, nosso rosbife ficou melhor de mão. Um abraço, amiguinho. Fica com Deus.